Saindo aqui para o treino, fechar a porta aqui, né? Agora vamos lá! Subindo aqui, a academia que eu treino é aqui no bairro. Só que tenho que subir uma ladeira. E a ladeira, eu já uso ela como carne. Já coloquei a ladeira aqui nos meus treinos para usar ela como carne. Vou mostrar aqui para vocês. Alta, hein? Olha para aí, filapa de ladeira. Mas já uso ela como meu treino para ir para a academia. É meu cardio. A ladeira está já terminando. Mas a ladeira é pior do que pegar os pesos lá, né? Esse cardio aqui é um cardio de verdade. Veja como o ônibus está subindo. Imagina eu, né? Olha o ônibus. Bem devagarinho, o ônibus sobe assim. Imagina o monstro. Mas já está acabando aqui, olha lá. Estamos quase chegando aqui na academia. Chegamos. Vê que duas peças. Vê que duas peças. O mega fatal, o caixaco e ladrão tem todo lugar. Tá não? Cala, 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 cala. Cala não que fico. Cala não que fico. Ou ai? Como é o nome da academia aqui? Isso aí virou pra falar. Tu trinou um ano e na academia? Sim, como é o nome do inglês. Academia prestígio-也mirou pra entender o nome. Poxa! ... Olha lá no papel. Olha lá no papel para você, ele achou o nome. É verdade mesmo, eu sei que era mentira. Obrigado. 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 Obrigado.